Há algum sistema solar com mais de um planeta habitado, com interação entre eles? Oca! E muitos! Muitos! Existem milhões de sistemas solares que tem três ou quatro mundos habitados no sistema. Você está entendendo? E às vezes, depois de um certo tempo, eles podem interagir entre si. Tá ok? Veja bem, vamos supor, só para vocês entenderem, que Marte fosse um planeta habitável. Você vê, Marte tem todas as características para ser um planeta habitável, ou foi. Então, quanto tempo demoraria, num processo evolutivo natural, vamos assim dizer, para que esses dois planetas possam interagir e trocar civilizações? Teríamos que estar, Marte teria que estar como nós estamos aqui, ou um pouco mais avançado, ele poderia chegar primeiro aqui, ou mais atrasado, e nós chegaríamos lá primeiro, né? E depois passaríamos a criar essa interatividade. Nós temos muitos filmes, nós temos um seriado, né? Na Netflix, que se chama Expansão. Ela tem umas seis temporadas. Você assiste lá, você vai ver, que interessante, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos criar colônias em Marte. Vamos criar colônias, colônias, e vai acontecer um fenômeno muito interessante, que as pessoas vão começar a nascer em Marte, e não nascer na Terra, nessa colônia. Aí nós teríamos um problema, como a Marte tem um fator de gravidade menor do que a Terra, esse indivíduo que nasce em Marte, ele passa a ter características biológicas diferenciadas de um humano terráqueo. E acontece que esse marciano, ele não pode viver na Terra. Nós, humanos, podemos ir e viver em Marte e adaptar-se. Mas esse marciano, se ele você tossere para a Terra, ele não pode ficar muito tempo aqui. Que ele começa a ficar doente, ele começa a ter uma série de problemas por causa da gravidade mais alta, e ele vai ter que retornar ao planeta Marte rapidinho. É muito interessante essas colocações científicas que eles colocam nesse seriado. Porque é verdade, os cientistas estão já detectando isso. Se uma pessoa nascer em Marte e crescer em Marte, depois ela não vai se adaptar na Terra aqui. A estrutura biológica dela vai ter muitas modificações, por causa da gravidade, inclusive, e da pressão mais baixa. Mesmo criando ambientes internos, com pressão e tudo mais, mas a gravidade você não consegue fazer. Então é isso aí. A estrutura biológica dela vai ter muito tempo. A estrutura biológica dela vai ter muito tempo. Amém.